Sudão, província de Al Jazeera. Pouco depois de nascer, Muzamil é alvo de uma profecia por parte do ancião da aldeia que diz que vai morrer aos 20 anos. Desesperado, o pai foge de casa e é a mãe quem o cria sozinha. É a história de You Will Diet 20 e Vais Morrer aos 20 Anos. Um filme de Amjad Abu Al-Ala do Sudão, um país martirizado pela guerra, quase sem cinema atualmente. No Sudão não existe neste momento uma cena cinematográfica. É mau não haver cinema no país há 30 anos, mas ao mesmo tempo é positivo porque a minha geração de cineastas depara-se com um país cheio de histórias por contar. Estamos habituados aos filmes africanos e aos filmes árabes. A mistura dos dois é que é novidade. E o Sudão é essa mistura. O filme é uma coprodução de França, Noruega, Alemanha e Egito. Entrou no último Festival de Veneza e ganhou o Leão do Futuro para melhor primeiro filme. Fazer um filme com boa qualidade era o meu objetivo desde que decidi fazer uma longa-metragem. Já lá vão 10 anos. Tinha a certeza que queria algo de qualidade, não só em termos de atores, como em termos de visuais. E sei também como trabalhar com os sudaneses. Depois de Veneza, o filme passou por vários festivais e teve esta semana a estreia comercial em França. Tinha a certeza que o filme é um filme. Tinha a certeza que o filme é um filme. Tinha a certeza. Tinha a certeza. Obrigado.